e fala galerinha bem-vindo a quinta quest das quest do update de dezembro de 2020 e depois de você ter finalizado a quest de aboto você recebe a quest tf end tf end seu primeiro objetivo aqui nessa quest é ir numa casa próximo a npc da quest dos lobisomens lá no sudoeste aqui de áurea então você pode ir andando pela setinha ou pega o portal mais próximo eu peguei esse aqui dos lobos né você pode poderia pegar ter pego dos trolls ou um outro portal que tem aqui próximo e vai entrar usando a chave nessa casa aqui seu objetivo nessa casa é matar os zumbi e pegar nele um papel um pergaminho e usar para atualizar a quest e você poder ir para a próxima cidade então o objetivo é simples é matar matar e usar o item drop aproveita e roda pela cave né pra conhecer aqui a caverna pegar as estrelas e vamos embora depois de você ter rodado a cave toda pega as estrelas e teu dropado o item e usado você agora tem que ir ir para nivales né e entra nessa igreja aqui bem no porto de nivales aqui você tem que descer até o último andar aqui dessa área dessa zona para encontrar o corpo de um morto e nele pegar as pistas para finalizar a quest então vai seguindo aqui vai aqui para baixo para pegar mais uma estrela e vamos seguindo aqui e para encontrar o último andar aqui dessa zona fiz em cima do corpo para receber ali a mensagem você sobe na escada e pisa aonde está essa picareta você vai receber o pergaminho você vai receber o pergaminho e agora se dirige para ashman em ashman você vai para a casa dos magos maníacos você pode ir andando ou pega o portal mais próximo que é o portal as fazendas aqui nesse mago nesses magos você vai pegar esse barquinho aqui que fica à direita da casa para uma nova área então para finalizar essa quest basta você descer até o último andar aqui dessa mini ilha e pisar em cima do corpo do último morto do morto que está nessa sala que você vai finalizar assim essa quest valeu pessoal até o próximo vídeo e aí